Eita mulher marvada do diácio, olha só o que foi que ela fez comigo Mas eu também mandei um recado pra ela, ouça aí, música da minha autoria, Tão Ingrata Você foi tão ingrata ao sair da minha vida como se não houvesse nada Me xingando, desprezando, desfazendo de mim e até jogando praga Já sofri, te esqueci, hoje estou aqui e já não sinto mais nada Entre nós tudo o que aconteceu, eu não guardo mágoas Entre nós tudo o que aconteceu, eu não guardo mágoas Tomara que você encontre alguém que te deu um ouvido, eu não sou vida Alguém que você também saiba amar Pra te aturar, não existe ninguém Você é que está precisando mudar Me desculpa, mas eu tenho que falar O próprio tempo vai te mostrar, um dia você irá lembrar Do que eu digo agora, será muito tarde pro seu erro que você está O tempo passou, eu não guardo mágoas A vida nos retorna ao que a gente planta, tudo o que a gente faz A vida nos retorna ao que a gente faz Tomara que você encontre alguém que te deu um ouvido, eu não sou vida Alguém que você também saiba Tomara que você encontre alguém que te deu um ouvido, eu não guardo mágoas O próprio tempo vai te mostrar, um dia você irá lembrar Do que eu digo agora, será muito tarde pro seu erro que você está O tempo passou, eu não guardo mágoas O tempo passou, eu não guardo mágoas Você não dá valor, eu acredito nas cartas A vida nos retorna ao que a gente planta, tudo o que a gente faz A vida nos retorna ao que a gente planta, tudo o que a gente faz A vida nos retorna ao que a gente planta, tudo o que a gente faz A vida te Government, tudo o que a gente faz A vida nos retorna ao que eu ent portfolio A vida nos retorna ao que a gente chama A vida nos retorna ao que a gente planta, tudo o que ela Amador M consumo, При Christmas X Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto